Olá, eu sou o Bruno da Curitec. Curitec é uma agência criativa em Portugal. Nós fazemos a ativação de marca. Agora eu vou mostrar um outro de nossos produtos. Aqui é o Captur. Captur é um booth de vídeo ou de foto. As pessoas podem escolher de vídeo ou de foto. E então, eles podem escolher diferentes frames que podem ser criados para o nosso cliente. E também diferentes filtros. E então, eles podem apenas vir aqui e fazer uma foto. E depois, eles colocam o nome e e-mail. E eles podem enviar e compartilhar em suas redes sociais. Promotando a marca que usa esse produto. Você pode ver mais sobre nossos produtos em www.curitec.pt. Obrigado.